Eu quero falar a respeito da situação do estado do Piauí, principalmente no que diz respeito a essa suspensão das cirurgias eletivas. Eu vou convidar aqui a Livaldo Barbosa a participar comigo de uma entrevista, uma conversa com o governador do estado do Piauí, Wellington Dias. Ele está conosco por videoconferência, está aí o governador, para trazer informações sobre as novas medidas tomadas aqui no estado do Piauí e também falar a respeito de vacinação. A partir do dia 25 de janeiro, a previsão do governador é que já comece a vacinação no Brasil. Governador Wellington Dias, boa tarde. Obrigado por atender aqui o nosso convite. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Joesso, primeiro um abraço aí para você. Como a gente não tinha conversado ainda antes, um feliz 2021 aí para você. O Livaldo, todos que nos acompanham aí, tanto da Cidade Verde, o povo do Piauí, que seja um ano melhor aí, com vacina, certo? É um prazer muito grande no dia. Bom, então, governador, vamos começar falando a respeito dessa previsão das vacinas. O senhor falou que, no final de semana, que havia uma possibilidade de que no dia 25 de janeiro o Brasil já iniciasse esse trabalho de vacinação. Essa previsão ainda está mantida? Então, nós temos uma agenda amanhã. Amanhã, eu diria, pode ser uma agenda histórica, com a presença das principais autoridades envolvidas, com a responsabilidade sobre esse tema da vacina, o Fórum dos Governadores do Brasil, a presença dos municípios, através do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde, a Confederação Nacional dos Municípios, também o Conselho Nacional de Secretários de Estados, e ainda a presença do ministro da Saúde, ministro Pazuello, hoje seria, hoje a gente adiou para amanhã, exatamente reconhecendo a importância da saída dele lá em Manaus, onde estamos vivendo lá um momento muito delicado no país, e ainda a presença e representação da Câmara, do Senado, do Supremo, da Anvisa, da Fiocruz, do Butantan, ou seja, com base nisso, qual é a situação, para você compreender. Fechamos a semana passada com boas notícias. A primeira, o reconhecimento das condições do pedido emergencial para a Anvisa, por parte da Fiocruz com a AstraZeneca e também do Butantan com a Coronavac. A partir dali, nós temos ali dia 8 de janeiro, nós temos 10 dias para a Anvisa, nós estamos trabalhando aqui até o dia 20 de janeiro, a Anvisa se posicionar, provavelmente, é o que todos esperamos, com base que já são vacinas conhecidas, já aprovadas por outras agências reguladoras, pelos resultados também aqui no Brasil. Uma devida, claro, segurança com a eficácia, a previsão é que aí por volta do dia 20 a gente tenha um posicionamento da Anvisa. Com base nisso, o Ministério da Saúde também já vinha preparando toda uma estrutura para, a partir do aeroporto de Guarulhos, fazer a distribuição por via aérea e, a partir daí, integrada com via terrestre para todo o Brasil. Então, o Ministro da Saúde já tem hoje condições de apresentar a definição da data para início da vacina. Eu acho que é a data mais esperada no ano de 2021, a data para iniciar a vacinação nas 27 unidades da Federação, nos 27 estados e Distrito Federal e, é claro, a partir daí, todos os municípios. O que nós temos condições concretas, técnicas, é entre 22 de janeiro a 27 de janeiro. Então, numa destas datas, o governador Doria já tinha feito a proposta lá atrás, no dia 25, mas caberá, pelo acordo que foi firmado, inclusive com o Butantan, ser um trabalho feito no Brasil inteiro pelo Plano Nacional de Vacinação, sobre a coordenação do ministro Pazuello, ministro da Saúde, e, ao mesmo tempo, iniciar em todo o Brasil. A partir daí, qual é a lógica? É vacinar, nesse primeira fase, a primeira fase, conforme as regras já estabelecidas para esta primeira fase, as pessoas que trabalham diretamente com pacientes de coronavírus, o pessoal da rede hospitalar, os profissionais de saúde, também vigilância, os que estão na linha de frente com a vacinação, os que vão trabalhar na vacinação, as pessoas idosas com comorbidade, o primeiro momento, a prioridade é os que estão em asilos, em área de proteção social, mas também, a partir daí, caminha para a vacinação das pessoas com mais de 75 anos, depois com mais de 60 anos, você vai ter aí um calendário em cada município e o objetivo é garantir que a gente tenha, até abril, com as vacinas do Butantan e da Fiocruz, cerca de 96 milhões de pessoas vacinadas. Isso terá um efeito extraordinário na redução, tanto do adoecimento, de demanda pela rede hospitalar e também para garantir as condições de caminhar para a imunização, reduzindo o óbito no Brasil. Cerca de 70% ou mais dos que estão sendo hospitalizados por doença COVID-19 ou os que vão a óbito, mais de 70% que vão a óbito, são desse público da primeira, da segunda fase, que abrange aí mais próximo de 100 milhões de pessoas em todo o Brasil. Então, é para ser uma reunião decisiva e eu acho que naquilo que depender, depende de dinheiro do Congresso, o Congresso está lá, depende do Executivo Nacional, depende do Laboratório, depende da Anvisa, ou seja, a ideia dessa agenda, organizada pelo Fórum Nacional dos Governadores, mas integrada com as principais autoridades do Brasil, ela é fundamental para este momento e eu quero dizer aqui do meu empenho pessoal nesta direção. Governador, boa tarde. O fato é que o Brasil já está atrasado exatamente nessa fase da imunização e vive já em uma segunda onda muito intensa, é só ver o mapa do Brasil lá, praticamente todo vermelho, é uma situação que preocupa bastante. A gente percebe também, governador, um descompasso de agilidade por parte da União e dos governos estaduais. É possível ajustar, por exemplo, com relação à logística das seringas, de todo o aparato que precisa para iniciar um programa nacional de imunização ainda em janeiro? Olha, Livaldo, é fato. Nós estamos atrasados, a orquestra desafinada, e é isso que a gente tem que organizar. Então, a ideia de ter toda a orquestra, a ideia de colocar o Ministro da Saúde como o maestro, que possa, a partir daí, ter um plano, é evitar os problemas que já vivenciamos na fase das internações, em conta de respiradores, de testes e exames, enfim, veja o tanto de problema que gerou com essa desorganização e o tanto de vidas humanas que perdemos e milhões que ficaram com sequelas em razão desse descompasso. Agora, quando já vários países do mundo já começaram ali em dezembro a vacinação, o Brasil tem a chance, mesmo atrasado, pelo menos, de ter um calendário. Porque a ideia, além de definir a data da vacinação, qual é a data que chega em Teresina, por exemplo, vacinas. A partir daí, a distribuição. Quantas nós vamos receber na primeira remessa? Nós vamos ter, a partir daí, como é normal nessa área de vacinação, são lotes que são entregues a cada momento para janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. A expectativa é que até o mês de junho a gente tenha, entre primeira e segunda dose, aí a demanda brasileira imunizada. E o outro ponto, qual é a data que vamos ter a qualificação de todas as pessoas que vão trabalhar nessa área da vacinação? Tem alguns lugares que precisam ter seringa, agulhas, EPIs, isso tem que ser organizado a partir da definição também da data da vacinação. Então, o objetivo é agora que a gente tenha aquilo que o Brasil não teve até agora, um processo organizado. O Plano Nacional de Imunização, ele é um bom plano, mas não passa de um plano se não tiver um cronograma. É o cronograma, a partir da data do início, que coloca aí uma responsabilidade para os 5.600 municípios do Brasil. E aqui eu sei a importância de cada prefeito, prefeita, secretários, secretárias de saúde, agências de vigilância, todas as equipes também do Estado, do governo federal, do setor privado, porque agora nós vamos trabalhar para poder garantir as condições de fazer o funcionamento do processo de vacinação para todo o Biauí. Aqui nós já estamos com tudo preparado. Chegou em Teresina o carregamento, nós já temos aqui aeronaves que vão se deslocar para as principais regiões. A partir dali já se tem também. Chegou em Parnaíba, dali faz a distribuição. Chegou em Picos, dali faz a distribuição. Em Bom Jesus, dali faz a distribuição. E assim em Floriana, e assim em cada região do Estado. Para quê? Para que a gente não tenha atraso e para que a gente possa, com isso, salvar vidas. Governador, a respeito da medida tomada agora há pouco em relação às cirurgias eletivas do IASP, foram 30 dias suspensas as cirurgias eletivas para garantir leitos de Covid-19 para os pacientes. Isso aponta, isso mostra até que ponto está a situação dos nossos leitos? Estamos com um nível de ocupação acima do que se esperava para esse período da pandemia? Olha, o IASP, mesmo sendo um plano com a participação pública, ele é, em regra, um plano privado. Então, os pacientes do IASP são atendidos na rede hospitalar privada. Você viu, e isso é transparente, a gente divulga todos os dias, vários hospitais reduziram leitos reservados para Covid-19. E abriram ali, à medida que teve, num dado momento, uma melhora no número de leitos ocupados, abriram para cirurgias eletivas. É claro, agora, quando a situação se altera, está correta a decisão de colocar novamente mais disponibilidade para leitos de uma doença que está matando. Eu devo dizer que aquilo que é, por exemplo, um câncer mantém, uma cirurgia que depende dela para salvar uma vida mantém. Eu estou falando de cirurgias que podem ser alteradas. Às vezes, alguém, por exemplo, fez uma cirurgia no braço, ficou um defeito e precisa refazer. Isso pode ser feito em um momento que pode ser marcado, por exemplo, para fevereiro. Então, adia para uma data conforme a prescrição médica. É claro que é sempre uma responsabilidade de ter um profissional de saúde indicando o que é urgência, emergência, o que pode realmente ser adiada. Mas o objetivo é esse. Ao mesmo tempo, a própria Secretaria de Saúde já fez uma reunião com a rede hospitalar do setor privado, ampliamos vagas na rede pública e solicitamos ampliação de vaga na rede privada. Nós caminhamos até aqui sem ter colapso em nenhuma das regiões de saúde. Então, o objetivo é, no momento em que a gente viveu ali, o pós-eleição, ela teve um crescimento no número de pessoas doentes com Covid-19 e tivemos uma pressão por vaga de leito, de UTI e de leito clínico. Agora, Natal, Ano Novo, Réveillon, enfim, esse começo de ano, também a gente teve uma forte movimentação das pessoas em todo o Estado, mesmo com a exigência dos protocolos, e isso aumentou o adoecimento. Também, aí há necessidade da gente também tomar decisões. A previsão é que até a próxima semana, esta semana e até a próxima, a gente tem que adotar aqui muito cuidado. Claro que vamos avaliando a cada semana. A expectativa é que, com a vacina, que a vacina, eu acho que é um ponto até que pouca gente está falando dele, ela não é só para criar defesa no organismo de quem está tomando a vacina. Ela é importante porque quem toma a vacina também reduz transmissibilidade, praticamente chega a zero a transmissibilidade. Ou seja, você, ao reduzir a condição de uma pessoa transmitir coronavírus para a outra, essa é uma coisa histórica. Aliás, isso não foi comum. Não é ali, por exemplo, com a vacina da gripe. Então, os nossos cientistas do Brasil e do mundo estão de parabéns, porque essas vacinas que nós vamos utilizar no Brasil são vacinas que reduzem transmissibilidade e reduz o adoecimento do Covid-19. Então, é isso aqui que vai tirar essa pressão por vaga na rede hospitalar. Então, a cobrança que eu estou coordenando é a temática da vacinação no Fórum dos Governadores do Brasil e, é claro, também com o presidente do Consórcio Nordeste e o governador do Piauí. E a vacinação é mesmo uma grande prioridade, seja para o controle da pandemia, para voltar às condições da gente, dar conta de uma fila gigante que tem na rede hospitalar e ainda para a própria retomada da economia e cuidar do social. Governador, qual a mudança na sua agenda, que o senhor informou aí no início da entrevista, mas o senhor tem esse compromisso importantíssimo aí em torno da agilidade da vacinação no Brasil. O senhor fica impossibilitado de receber o deputado Arthur Lira amanhã aqui em Teresina nessa visita que ele fará na campanha para a presidência da Câmara? Pois é, agora há pouco o ministro informou essa agenda às 15 horas e colocando a importância da presença tanto dos secretários estaduais, a minha participação pelo Fórum dos Governadores, está chamando lá outras autoridades e é um tema muito importante. Mas eu estou aqui tratando aqui com a equipe que está organizando aqui esta agenda, a deputada federal Margarete Coelho e outros líderes, para ver como que eu posso organizar a minha agenda, porque a ideia é de ir participar e em seguida voltar, para poder ver como é que a gente também pode compatibilizar um agendamento também. Será um prazer muito grande para mim. Eu sempre digo, sei da importância do Congresso Nacional, da Câmara, do Senado, a definição da mesa, tenho uma boa relação com os parlamentares de variados partidos e também do deputado federal Arthur Lira, e sei que a nossa bancada também tem uma parte aqui que tem decisão de votar nele, e será um prazer muito grande poder recebê-lo aqui no Estado do Piauí, como fez, agora com o deputado Baleia Rossi. Governador, quero agradecer ao senhor pela entrevista concedida aqui a nós, pelas boas notícias, e desejamos sorte ao senhor que está conduzindo isso no Fórum dos Governadores, para que a gente possa ter a vacina o mais rápido possível e garantir saúde para a nossa população. Muito obrigado, governador. Eu que agradeço. Um grande abraço. Um ano novo melhor e com vacina. Com muita saúde para todos os Piauíenses. Um grande abraço. Obrigado, governador Wellington Dias, falando aqui ao Jornal do Piauí. Portanto, Anivaldo Barbosa, medidas preventivas por um lado e do outro lado acelerando para tentar trazer a vacina o mais rápido possível. É, exatamente. Então é essa a expectativa defendida pelo governador do Piauí, que tem tido essa repercussão nacional no Fórum dos Governadores, que é de exatamente iniciar simultaneamente nos Estados, e não só em São Paulo, por exemplo, com o protagonismo que o governador também de São Paulo adquiriu, do Instituto Butantan, as primeiras aquisições, mas que a Anvisa tem essa autorização, é nacional, a união articulada com os Estados possa materializar esta expectativa da vacinação através de um programa nacional, e que seja realmente, como defende o governador Wellington Dias, simultânea em todo o país.